Precisamos acabar com a incompetência na administração pública. Em Goiânia, por exemplo, as últimas administrações aumentaram os gastos sem se preocupar com o desenvolvimento. Agora, estamos vendo a Prefeitura desgovernada e se afundando em problemas. Temos que desenvolver nossa capital para realizarmos a verdadeira mudança. É hora da virada. Partido Socialista Brasileiro. Obrigado.